Fala pessoal, tudo bom com vocês? Beleza gente? Esse é o segundo vídeo da série que nós estamos falando sobre cashback, tá? Esse vídeo nós vamos falar sobre o MagaluPay. Se você não sabe o que é cashback, não sabe o que significa, dá uma olhadinha no vídeo anterior que nós falamos sobre isso. Demos um amparato geral sobre o que é essa nova tendência aí no mercado, tá? Hoje nós vamos estar falando sobre o MagaluPay. Então fica com a gente até o final, você vai descobrir coisas interessantes aqui nesse vídeo. Antes da gente ir para o vídeo, se você é novo aqui no canal e nunca viu o Aventura Digital, eu espero que você assista outros vídeos, que você goste do conteúdo e no final, se o vídeo ajudou a você, deixa um like no vídeo e inscreva-se no canal, tá bom? Vamos embora para o vídeo. Então gente, primeiramente, para quem não sabe, o MagaluPay já é da Magazine, desse grande e-commerce que é a Magazine Luiza, tem lojas por todo o país. E o MagaluPay, ele veio com essa proposta, o cashback da Magazine Luiza. Então, primeiramente, o que nós devemos entender para como instalar, como o teu aplicativo. MagaluPay não é um aplicativo independente, igual acontece no Ame Digital, que é do grupo B2W. Como eles têm várias lojas, não teve como você colocar dentro do aplicativo de cada loja. Então, ficou melhor para eles colocarem um aplicativo à parte e se chamam Ame Digital. Esse aqui, o MagaluPay, como a Magazine só tem a loja Magazine, só tem o e-commerce Magazine, eles colocaram dentro do próprio aplicativo. Então, não precisa você baixar nenhum aplicativo para poder utilizar o MagaluPay. Quando você entrar com a sua conta e o seu login, você vai estar dando uma olhada aí de como é, onde está essa função. Nós vamos falar um pouquinho depois, nós vamos mostrar aqui no celular como é o MagaluPay. Eu vou mostrar aqui para vocês, eu tenho uma certa quantidade, tem uns 50 reais ali, eu vou mostrar para vocês, tá bom? Então, o primeiro que nós devemos entender é isso. O MagaluPay é dentro do aplicativo da Magazine Luiza. Segundo, para a pessoa poder se cadastrar, ela precisa ser maior de idade. Então, precisa ter mais de 18 anos aí, a partir de 18 anos, né? E para você se cadastrar no MagaluPay, ativar a sua conta MagaluPay, você vai precisar colocar o seu número de telefone, você vai receber um SMS e vai colocar o código de verificação. Essas são as duas coisas principais que nós devemos entender aí, primeiramente, como funciona o MagaluPay. Então, gente, o que eu vou falar agora pode ser a dúvida até de quem já tem ativo o MagaluPay, já tem ativo essa carteira, já até tenha feito compra e ganhado o cashback, tá? A questão de você poder sacar esse cashback, sacar esse valor que você tem na sua carteira. Por enquanto, é o que diz o termo, né, e condições aí do MagaluPay, ele fala, por enquanto, você não pode fazer esse saque e nem pode transferir para uma conta aí corrente ou poupança, tá? E eles colocam um greifado ali que no futuro essa opção estaria disponível, mas até o momento que eu estou gravando esse vídeo, ela não está disponível, eu tenho um valor aqui em conta e não consigo transferir ainda, tá bom? Então, você fica limitado aí a só utilizar esse cashback dentro das lojas Magazine Luiza ou no site. Eu não vejo isso como um problema, tá, para mim, porque eu sempre estou fazendo compras, então eu vejo ali como uma forma de economizar o meu próprio dinheiro. Em vez de eu estar gastando ali um dinheiro, eu pego esse cashback e utilizo e acabo economizando. Então, é uma forma de saque, entre aspas, que eu faço, né, e você também deve estar fazendo aí com o seu aplicativo. Então, assim, primeira dúvida, não tem como fazer transferência para a sua conta bancária e nem sacar esse valor, tá bom? A segunda dúvida também, algumas pessoas, eu já vi até um reclame aqui falando sobre isso, a parte de transferência, tá, gente? A parte de transferência do seu saldo, você só pode transferir seu saldo, 20 reais mensal aí, para outra conta. Então, se você tem um amigo e quer transferir um saldo para ele, você não vai conseguir transferir a mais que isso. Você não vai conseguir transferir mais que 20 reais. Vai aparecer uma mensagem de limite excedido. Eles colocaram como uma questão de segurança, mas eu achei um absurdo isso aí, porque 20 reais é muito pouco. Então, se a pessoa tiver 100 reais de cashback, ela não consegue transferir para um parente, para um amigo, para fazer alguma compra aí, tá bom, gente? Eu achei isso aí um absurdo. Eles falaram que seria temporário, mas ainda persiste, tá, essa limitação de 20 reais por mês. Então, se você tiver com esse problema, é isso. É uma limitação do próprio aplicativo. Eles já comentaram lá, tem uma reclamação no reclame aqui falando sobre isso. Então, o limite é de 20 reais. Caso você queira comprar nas lojas físicas da Magazine Luiza, tem como você utilizar esse saldo. Você vai conseguir fazer essa compra aí utilizando o MagaluPay. Lá na hora do caixa, você deve avisar para a atendente, né? Olha, eu vou pagar com o MagaluPay. Ela deve espanhar algum QR Code, igual acontece com o ano digital. E você vai estar pagando com um cashback, gente. É incrível, né, essa função. E eu vou estar mostrando para vocês aqui agora como funciona, como é no aplicativo, tá? Eu tenho aqui um valor. E vamos embora lá para o aplicativo. Então, galera, essa é a tela do aplicativo aí da Magazine Luiza, né? Nós estamos aqui, abrimos o app da Magalu, tá? Aqui em cima, ó, tá vendo aqui na parte aqui, ó, de cima? Vai ser um pouco difícil, gente, gravar a tela do celular, porque o foco não fica, né? Não fica focado, ele fica desfocando. Então, tenham paciência aí. Mas vou tentar explicar para vocês aqui. Nessa parte de cima aqui, tá vendo o MagaluPay? Um de vocês, para quem não estiver ativo, vai precisar ativar. Vocês vão colocar aí o número de telefone, vai chegar um SMS e vai estar ativo o MagaluPay, tá bom? Então, assim, esse aqui é meu saldo. Eu tenho R$55 e eu posso estar fazendo compras dentro do site. Uma parte aqui que eu não falei na hora que a gente estava gravando lá, era que para você adicionar valores dentro, você pode utilizar o Banco do Brasil, para quem é cliente, ou ir em uma loja da Magalu e fazer um depósito na conta, tá? Não vejo muito aí... Não vejo que seja o ideal você fazer depósito aqui, porque se tu tem dinheiro, porque tu está transformando isso em cashback e não vai poder tirar o dinheiro dali. Então, não vejo isso como uma forma legal, não. Só é uma dica aí que eu estou deixando. Então, nós temos aqui, tá? O saldo fala também, dentro do aplicativo, fala que a gente pode pagar contas, tá? De consumo. É diferente de boleto bancário, tá, gente? Contas de consumo é de água, de luz, de telefonia, é diferente. Então, não tente pagar aqui boleto de depósito, boleto do Nubank, não tente fazer essas coisas, porque não vai conseguir. E comprar nas lojas de magazine. Tá vendo aqui, ó, meu e serviço, tem essas duas opções aí. Se vocês quiserem ver os termos e condições e ler algumas regras, vocês podem estar vendo aqui, pontos de interrogação, né? Dúvidas frequentes. Vai ter as opções aí, você vai estar podendo ler um pouquinho sobre o Magalu Pay. Agora eu vou mostrar para vocês, dentro do aplicativo, como funciona isso, como é que eles colocam lá que está dando cashback um produto. Vou vir aqui nesse banner. Aqui está dando que esse produto, cadeira aqui, está com cashback. Vou aproximar um pouquinho. Vamos dar uma olhadinha nele. Aqui, gente, ó. Cadeira, escritório e giratório. Olha aqui embaixo, ó. Você recebe R$30,00 de volta. Se ligou aí? Você recebe R$30,00 de volta. Ah, e como eu uso esse cashback? Vou mostrar para vocês aqui. Vou mostrar. Vou adicionar esse produto na sacola. Aqui eu vou colocar continuar. Vou excluir esse produto aqui. Também estava dando cashback, eu fiz um teste. Você recebe R$30,00, tá? Vou apertar continuar. E aqui vocês vão ver que vai ter como você escolher a opção para usar o cashback, está vendo? Então, veio desativada essa opção. Eu tenho disponível, mas veio desativada. Eu vou lá e jogo para o lado, ativar essa opção aí. E vou estar podendo utilizar o cashback. Está vendo? Ele já bateu aqui R$55,00. Caiu para R$2,92, a cadeira que eu vou comprar. Aí você vai adicionar um cartão, seleciona o cartão e vai finalizar o pagamento, tá bom? Se você não quiser utilizar o cashback, é só você desativar essa função aqui. Gente, então é isso aí. Deu para dar um aparato geral sobre o que é o Magalu Pay. Deu para explicar legal. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários. Se você já utiliza também, informa para a gente. Se teve alguma coisa que você não gostou, também deixe nos comentários. Deixe o like. Se é novo aí no canal, se inscreva-se que nós vamos falar sobre o AME Digital no futuro aí. No futuro próximo vai ter vídeo falando sobre o AME Digital. Vai ser igual a esse aqui, dando um aparato geral sobre o aplicativo, falando sobre as regras. E é isso aí, galera. Fiquem com Deus e bastante cashback para a gente. E valeu!